Pois é, a gente vai conversar agora sobre essa proposta com os deputados que estão aqui com a gente, a deputada Major Fabiana, do PSL do Rio de Janeiro, e também o deputado Flávio Nogueira, que é do PDT do Piauí, que estão acompanhando esse debate aqui com a gente. Deputada, primeiro, sua avaliação sobre essa proposta de uma maneira mais geral. Dá pra gente, ela é bem complexa, né, mas dá pra gente ter uma ideia aí, se ela é mais suave ou mais dura do que a que foi apresentada no ano passado pelo ex-presidente Michel Temer? Carol, bom dia. O Brasil não é mais sustentável, o Brasil efetivamente precisa de uma reforma, vejo o texto de uma forma positiva, tenho algumas ressalvas, ainda que mínimas, e uma vez que o texto chegou ontem pra gente, pretendo me aprofundar, mas essas ressalvas que tenho serão estudadas sem previsão do bem-estar da população e uma contribuição justa pra todo mundo. Deputado Flávio, pelo que deu pra entender aí, pra se aposentar pela média de todos os rendimentos são 40 anos de trabalho. O que que o senhor, como é que o senhor vê, como é que o senhor recebe essa proposta que foi apresentada? Bom, vontade para aprovar a reforma da Previdência, eu acho que todo mundo tem aqui no Congresso Nacional. Entretanto, o que nós combatemos são os privilégios. Os privilégios, você vê, essa reforma da parte reforma militar não chegou aqui, só daqui a 30 dias. Por quê? A gente tem que debater isso aí simultaneamente. Não queremos privilégios. Outra, sobre o trabalhador rural lá do Nordeste. É difícil um deputado do Nordeste estar aprovando essa parte da Previdência em que mexeu muito com o trabalhador. O trabalhador, pra quem não conhece, que não é lá do Nordeste, é um trabalhador que está sempre exposto ao sol, um sol inclemente. A chuva, às vezes, intempere, sem ter produção até para a sua subsistência. Então, mexer nos benefícios de prestação continuada, como quer o governo, é difícil, muito difícil. Nessa particularidade, um deputado do Nordeste está aprovando isso aí. Deputada Major Fabiana, como é que a senhora já pode antecipar alguma coisa pra gente sobre esse projeto aí dos militares, que deve ser apresentado daqui a 30 dias? Sua opinião sobre isso está separada da parte principal da reforma e o que dá pra antecipar sobre isso? Bem, a separação da parte principal da reforma, ela é justa, porque os militares, eles não têm privilégios. Eles têm compensações. Enquanto todas as outras categorias de trabalhadores contam com pelo menos 34 benefícios sociais, os militares que não se aposentam, que contribuem para a pensão e que podem ser chamados a trabalhar novamente quando dá reserva, como foi o caso recentemente no Ceará, com os policiais militares da reserva, nós precisamos entender, de uma vez por todas, que militar não se aposenta, contribui para a pensão. Esse é o primeiro item que a gente precisa desmistificar. Em 30 dias, essa parte especial, digo especial, justamente pelas características especiais da natureza dessa função. Um policial militar, um militar estadual, digo pela minha realidade, no Rio de Janeiro, morre mais do que em muitas guerras. Trabalha, se for computar 30 anos de serviço, trabalha equivalente a 43 anos de serviço, que uma pessoa normal trabalharia em condições seletistas. Então, em 30 dias receberemos esse projeto. É lógico que estou aqui pela defesa das corporações militares estaduais, porque precisamos, sim, falar em paridade, integralidade, mas, principalmente, a manutenção dos nossos direitos, que não são privilégios. São compensações a toda uma estrutura de anos e anos de dedicação para o serviço de servir e proteger. Deputado Flávio, o senhor acha que a maior parte do debate vai ficar em torno dessas regras gerais, mudança no tempo mínimo, a média das contribuições, ou essas questões específicas, categorias como professores também, que mudou bastante a regra, trabalhadores rurais, como o senhor já falou, militares que vêm como uma reforma a par? Pois é, se a gente for ouvir cada categoria que, de fato, tem as suas peculiaridades, nós não podemos estar votando a Previdência. É aquilo, é mexer no corpo de todos. Não pode ter uns privilégios e outros sem ter. Não é ser contra a categoria A ou B, é analisarmos conjuntamente, com muita parcimônia, sem estar aqui, de maneira alguma, expondo uma categoria. Por exemplo, só para ter uma ideia, sem querer mexer nos militares, mas, no geral, o militar só contribui 7,5% para a Previdência. Ele não diz que é Previdência, mas é Previdência, só com outro nome. Outra, a parte patronal não contribui. Todos os outros, é o servidor, é o funcionário e é a parte patronal. Quer dizer, é capaz até de a gente, explicando isso para eles, eles aceitam isso. Entendeu? Não é, são essas coisas que nós devemos debater. Debater com sinceridade, debater vendo o bem para o Brasil. Então, nós queremos votar, mas não é só os militares, não. Tem outros privilégios, até maiores do que os próprios militares. Vamos ouvir a deputada Major Fabiano sobre isso. A fala do deputado foi perfeita. Mas, deputado, os militares estaduais contribuem com 11,5%, 14%. O Rio de Janeiro contribui na atividade e na inatividade com 14%. O que nós, hoje, temos uma indicação é de um aumento da contribuição também das Forças Armadas para 14%. Os militares vêm dando a sua cota de sacrifício. Em 2001, nós sabemos que houve a retirada de uma série de direitos sem qualquer regra de transição. Estamos aqui, sim, dispostos a dar a cota de sacrifício, mas que seja uma cota de sacrifício que leve em consideração a nossa rotina especial. Então, parabéns o senhor por esse posicionamento tão sensato. A gente sabe que a reforma da Previdência não é o único assunto importante, fundamental, que está sendo discutido. Foi uma estratégia do governo Bolsonaro enviar, ao mesmo tempo, duas propostas bem robustas. A outra, o pacote anticrime. Deputado Major Fabiano, qual é a sua opinião sobre essa proposta? A senhora acha que ela tem consenso na casa? Quais são os pontos que a senhora julga mais polêmicos? Carol, nos últimos dias, nesse início de ano, nós vivemos momentos muito tristes, trágicos, inclusive. Fruto, na sua grande maioria, de décadas de descaso de autoridades, omissão de governantes e falta de rigor no cumprimento da lei. E, na minha opinião, essa proposta lá traz esperança para muitos brasileiros. Especialmente para uma gente que, como eu, é policial por vocação e dá vida pela lei e pelos outros. A ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio tem que ser a regra. Tem que ser a regra. Então, eu acho que essa proposta vem com uma comunhão de desígnios para fomentar o encorajamento da atividade policial e para adotar os policiais das ferramentas necessárias, da proteção jurídica necessária, para entregar de forma profissional e técnica um serviço de segurança pública. É, sim, uma nova perspectiva na luta contra o crime, onde eu sei que o cidadão de bem terá a possibilidade de vislumbrar um país mais seguro e acreditar no cumprimento das suas leis e na punição dos culpados. Deputado Flávio, a deputada se refere principalmente à questão do excludente de licitude? Entre outros. A gente vive hoje num país em que a lavagem de dinheiro, em que a corrupção permeia o nosso país. A gente não pode encarar que as leis atuais refletem as nossas necessidades. Temos, sim, uma oportunidade única de rever políticas desatualizadas e leis que hoje não condizem mais com o que a gente precisa para a nossa sobrevivência. Então, deputado Flávio, especificamente sobre a questão do excludente de licitude, mas também falando de outros assuntos, como, por exemplo, a decisão de colocar o Caixa 2 num projeto à parte. Sim, foi perfeita a fala da deputada Major. Mas veja o seguinte, ela está certa, eu acho que, por exemplo, devia nesse instante a gente estar falando da renúncia fiscal. Tem aí incentivos fiscais, isenções fiscais, imunidade fiscal, coisas que retiram muito da receita do governo. Então, todo mundo está colocando só o problema para a Previdência. Mas, nós devemos abranger muito, é isso que a deputada falou e eu sou a favor disso aí. Nós não podemos fazer uma reforma da Previdência sem também estar aqui colocando a reforma tributária, que talvez seja muito mais responsável às isenções, à falta de, sim, às punições para quem sonega, para quem sonega, talvez aí o rombo seja maior do que a Previdência. Vamos falar um pouquinho do plenário de ontem. Ontem, então, finalmente, o plenário conseguiu concluir a votação desse projeto do cadastro positivo, faltavam os destaques aí há algum tempo. Como é que foi a votação, na opinião de vocês, essa inclusão automática dos cidadãos nesse cadastro de bons pagadores? Foi uma votação longa, uma votação extensa. E após nove votações nominais, era de interesse do governo que essa pauta fosse aprovada, do cadastro positivo, tem uma percepção econômica de fluidez, de aumento do raio para abranger maior investimentos e, exemplificando, o cadastro positivo, ele vai dar chance a pessoas com rendas muito menores que tenham o mesmo crédito do que pessoas que não precisam de crédito e os têm hoje em dia. Ampliou-se também com o projeto, com a aprovação dele, ele agora segue para o Senado, volta a ser analisado no Senado, mas esse banco de dados acaba virando um grande banco com informações financeiras dos brasileiros, considerando aí todo o histórico de adimplência ou inadimplência. O deputado, o senhor ficou satisfeito com o resultado final? Não, não gostei. Porque aí tem a vida toda do cidadão brasileiro, a sua situação financeira, as transações comerciais que ele fez. Quer dizer, é um banco que tem um lado positivo, como a deputada falou, da fluidez do mercado. Enfim, se viu mais o mercado do que a vida do cidadão. E nós estamos aqui para preservar o cidadão, todos os brasileiros. Não é o mercado que vai estar portando aqui, ditando para nós o que se deve fazer. É inviolável a vida financeira, a vida individual, a vida de todo cidadão brasileiro. Por isso que eu acho que ontem os destaques foram os destaques, porque o texto em si foi aprovado, eu acho que foi uma derrota do cidadão. Deputado Flávio Nogueira, deputada major Fabiana, muito obrigada pela contribuição de vocês. Hoje, daqui a pouquinho, tem como essa sessão extraordinária para análise de acordos internacionais. E tem também uma sessão solene prevista hoje, em homenagem ao Dia Nacional do Imigrante Italiano, Lincoln. Obrigado. Obrigado. Obrigado.